Essa é a casa de minha mãe Isso aí não é casa, mulher Isso é uma geladeira Meu sabiá, aqui morria duro Eu sou uma geladeira Finalmente na minha terra Nós vamos morrer tudo de frio aqui A neve não mata ninguém, bolidoro Vamos entrar, vamos entrar, eh? Vamos entrar, mamãe Este é o dia mais feliz da minha vida Hijo querido Mamã Quanto tempo lejos de vos, hijita Eu aqui, sola Sola? E meu irmão Augusto, não vive mais aqui? Sim Mas dedica todo o seu tempo A os esportes e os esquios Vai ver que é outro vagabundo que não sei, Luís Ele compreende, castellano? Um pouquinho O único que pude ensinarle durante o viaje de avião Que lástima, mamã Houveia deseado tanto Tanto voltar antes Mas não podia Não se preocupe Todos temos problemas Mas gostaria que esta felicidade Não fosse passageira Esta felicidade não será passageira, mamã Então, vem a ficar Ah, sei lá Escute, você quer acabar com essa novela? Pelo amor de Deus Eu estou morrendo de fome, gente Ai, pobrecito, tem hambre Vou preparar-lhes um tê bem caliente, hein? Um momento Gosta minha mãe? Eu gosto da sua mãe Mas eu gosto de comer também Estou com fome Bueno, agora um pequeno lunch Até aqui, sim Me ajudar Gracias Por favor Retira a pipa Que pipa? Ah, a pipa, sim Como é que é? É? Por que se rie? É, que lá no Brasil não chama pipa, não E como se chama? Lá chama pito Ah, pito Não, a pito não, é pito Pito, pito Pito Depois eu vou preparar uma comida especial Diga-me Le gusta la perdiz? Perdiz? La perdiz, sim É, perdiz é passarinho, né? Sim, um ave Ah, que ave Mas pra mim voou é passarinho Já vai passarinho? Sim, sim, sim Ela precisa ver meu sabiá, né? Sim Ele não canta Não, ela sabe que não canta Não, sim Eu já sei que não canta Eu sei, Orlando Se lhe gusta la perdiz Diga-me El sabiá Também se come? Come? Ah, lá no Brasil nós comemos tudo O que vem nós passa pra dentro Come sabiá, come pica-pau Tico-tico Tico-tico Come tudo Agora Meu sabiá ninguém come, não Não come porque ele canta muito bem E lá no Brasil quando um passarinho canta bem Vale muito dinheiro Eu vou trair o tê Vai E então A menos até que enfim Vê aí o negócio aqui De um quarto, de um quarto Este tem que comerlo assim De um quarto, de um quarto, de um quarto Não, 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 não Isso aqui é uma maravilha Mas não há tatu que aguente Não, não há nada melhor que cambiar de aire E agora você vai esquiar Eu não, que me caigo todo em la nieve Você não vai caer Não tenha medo Vem comigo Eu vou ensaiar Eu vou ensaiar Eu vou ensaiar Não, não tem인 Não, não Não tem Vamos Ah Que Porcaria Agora você, Valporescu Deixa que isso se responda. Não vai importar nada. Ô dona, vem o meu dinheiro que eu quero voltar pra minha terra, dona. Ah, depois falamos deste negócio. Ai, meu senhor, Cipriano. Já está listo. Agora você vai saber que pobre é isto. Ai, eu vou cair, segura. Ai, ai, minha perna, ai, minha perna. Eu tenho que ir para mim duas, vou saber a minha perna. Não vai. Ai, meu senhor, você tem que comer meu. Agora, agora, vai embora, vai, 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 vai que se avoi isto. Não, eu não quero. Vai, bonito, não. Eu não quero mais. É um cabelo, você. Vai, que coisa. Tá bom. Tá bom. Tá, tá, tá bom. Tá bom. Muito bom! Bravo, bravo, Polidoro! Vai, vai, vai! Arriba, arriba campeão! Arriba! Arriba! Isso aí! Isto é o que vamos! Maricil! Aeta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oi, vai! Oi! Oi, vai, vai! Oi! Ei! Agora, me agarra que eu vou caer de pierna aberta e se vai romper toda a... o abrigo. Vai para lá! Se vai dar uma arrombada, por favor, por quê? Não me caia! Não me caia! Não me caia! Não me caia! É de manhã vou trabalhar.